galera esse vídeo aqui é de um objeto que hoje eu tava procurando no youtube uma compilação de vídeos desse vídeo aí ó que tem um 2001 em cima de amarelo que era cinco horas de mais de cinco horas de vídeos de ongens aí eu acabei encontrando isso aqui que foi chamado na mir na estação espacial mir e assim se assemelha muito ao objeto que eu filmei em 2018 que vocês podem ver olha só então se é muito estranho objeto cilíndrico com ele ele se ilumina todo ele tem uma luz assim nele que na ponta dele vocês podem ver assim como eu tava mostrando os fotograma do vídeo da mir que olha só aqui olha só galera então assim muito estranho vocês podem ver e são muito similares aqui olha só então assim bastante estranho olha só a luz que acende na ponta dele assim idêntico entendeu é muito similar mesmo é incrível isso aqui eu fiquei impressionado na hora que eu vi o vídeo olha só agora vou mostrar meus vídeos aqui vocês prestem bem atenção nos vídeos eu não encontrei esse vídeo de mais de cinco horas de vídeos aí eu encontrei só uns picados eu acabei encontrando esse da mir que olha só o objeto que eu filmei em 2018 olha só como são similares olha só olha só como um objeto cilíndrico com uma luz na ponta dele olha só como ele se ilumina tudo mostra uns fotogramas aqui estão assim bastante impressionante mesmo assim não acho que a pessoa que o pôr o vídeo ela excluiu do youtube olha só o vídeo de mais de cinco horas de vídeos de óvnis entendeu bastante legal encontrei encontrei uns tava encontrando uns picados né eu acabei encontrando esse vídeo da mir e o objeto é muito idêntico é muito similar entendeu olha só olha só tá vendo um objeto cilíndrico ó ele tem umas umas luzes que acende nele então assim pra mim encontrar um objeto que eu filmei encontrar um 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 idêntico um espaço então assim muito impressionante entendeu então vocês prestem bastante atenção ó que já eu vou mostrar o vídeo da mir daqui a pouco olha só o objeto olha ó é impressionante o que vocês podem ver ó eu não vou mostrar muitos fotogramas dos do meu vídeo né assim como do último que eu postei aí vai ficar muito lo e assim o objeto que eu filmei ele é muito estranho ele dava uns rodopio Esse objeto que foi filmado na luz, vocês podem perceber que ele muda de posição também, então é muito estranho. Vocês podem ver que é idêntico, é um objeto cilindro que ele acende uma luz na ponta dele, assim como um objeto que eu filmei. É assim, eu coloquei o meu vídeo na câmera lenta, para a gente poder perceber mais detalhes do objeto. Para vocês verem que é bastante idêntico mesmo, entendeu? E eu tenho uma filmagem já de um objeto idêntico, que foi filmado na Ucrânia, eu filmei um bastante similar também, em 2011 foi filmado na Ucrânia, eu filmei em 2017. Vocês podem ver o objeto da nossa Odopisa. Então assim, é bastante impressionante encontrar esses objetos assim, bastante parecidos, bastante idênticos mesmo. Aqui olha só, no final do vídeo, na hora do vídeo da Mir, não vou comentar, vou deixar o vídeo rolar. Mas vocês prestem bastante atenção, para vocês verem que o objeto que foi filmado no espaço faz, ele é bem parecido com esse que eu filmei. Aqui olha só o vídeo, vamos ver o vídeo. Olha só, o objeto que ele se ilumina, assim, como é que eu filmei ele. Olha só, vocês podem perceber, olha só, eu fui filmado no espaço, a gente vai ver os detalhes dele aqui, é bastante impressionante, olha só. Aqui olha, vocês podem ver, olha, o tipo de iluminação dele é meio alaranjado também, assim, como é do objeto que eu filmei, né? É bastante estranho. Aqui olha só, vocês podem parecer que ele mudou de posição, ele tá, hein? Ele tá em pé, olha só, ele dá um modal de posição também, né? Eu filmei Rodopia, né? Tá, vamos ver o vídeo aqui. Amém. 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 Olha só. Vocês podem perceber que ele é sempre uma luz na ponta dele. Bastante similar ao objeto que eu filmei aqui. Esse fotograma. Vocês podem ver que o objeto que eu filmei ele se ilumina todo também. Muito estranho. E é muito idêntico. Eu estou muito impressionado. Olha só. Aqui ó. Nesse momento ele acende essas luzes acima dele. Então dá para ver que não é um objeto comum. Um objeto muito estranho. Aqui ó. Vocês podem ver a comparação. Olha só. Objeto cilíndrico com a luz na ponta. Então assim. Muito estranho. Impressionante isso aqui. Entendeu? Encontrei essa madrugada. Esse vídeo da Mir. E... Vi e decidi comparar. Tem que ser muito estranho mesmo. Olha só. Olha só galera. Que impressionante. Muito impressionante. Muito impressionante. Muito impressionante. Que impressionante.